Olha onde que a gente chegou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode ficar comigo pro que tem vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, ser minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Cada um pro seu lado Agora somos eles Bora França e irmãs Ninguém vai se render Em nome desse amor E fazer de contar que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha do que já passou Remédio pra tristeza Para os corações Pra todo casal que se ama É cura dos apaixonados Estão com orgulho felizes Dormindo em guardo e separado Sofrendo com o tempo perdido Meu parceiro André Lancha Celeste Salles Ele abraçou Olha nós aí Coraços machucados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles Ninguém vai se render Em nome desse amor E fazer de comer Meu parceiro André Lancha Celeste Salles Obrigado pela parceria E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha do que já passou Remédio Obrigado meu Deus Pra todo casal que se ama É cura dos apaixonados Estão com orgulho felizes Dormindo em guardo e separado Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Obrigado Obrigado, 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 obrigado gente Tchau!